Música 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 Você não chata o meu irmão? Não chata o meu irmão Não chata o meu irmão Vamos dar uma foto Vamos fazer um pouco Você vai me dar uma foto Não nos passou Olha só Não nos deu Que o amor De o amor Que tem Que tem Diz Que tem Diz Que tem Que tem Esa é Que tem Que'm Mãe, mamãe, o pé morto na raiz